Oi pessoal, vamos dar continuidade ao livro O Inspetor Geral, do Nicolai Gogol, Nicolai Gogol, lembrei o nome do autor. Vamos dar continuidade? Eu parei no capítulo 9, são 12 capítulos, ou seja, a gente está na página 61, vai até a página 94, então a gente vai conseguir terminar esse livro ainda hoje, ainda neste vídeo aqui, beleza? Vamos lá. Ossip, depois de empanturrar-se com pastéis e bebidas, pôs-se a pensar em tudo o que estava acontecendo e começou a ficar preocupado, afinal ele era esperto e sabia que essa história não poderia acabar bem. Por certo, estava havendo alguma confusão, seu relês patronzinho devia estar sendo confundido com uma pessoa de respeito e quando o pessoal descobrisse, os dois poderiam ter um fim nada agradável. Assim, raciocinando, resolveu ir ao encontro de Klesakov e falar de sua aflição. Patronzinho, tanto o senhor como eu estamos de barriga cheia, tudo está sendo bom enquanto dura, mas acho que está na hora de a gente dar no pé. Esse pessoal deve estar pensando que o senhor é algum general e já já descobre a verdade. Vamos embora enquanto é tempo. Klesakov, no entanto, ainda estava terminando de escrever a carta para seu amigo. Ao relembrar os fatos, dava gostosas gargalhadas. Feliz, com os bolsos transbordando de rublos, resolveu que ficaria por mais um dia. Ossip insistia aflito. Patronzinho, estou morrendo de medo, vamos embora. O senhor já se divertiu bastante. Já estamos aqui há dois dias, cuidado com esse povo. Eles parecem criaturas ingênuas, mas, além disso, o senhor ou seu pai deve estar em processo com a sua demora. Ao ouvir a palavra, pai, Klesakov estremeceu. Está bem, está bem. Mas antes de qualquer coisa, leve essa carta ao correio. E exige que seja enviada imediatamente pelos cavalos mais velozes desse lugarejo. O empregado continuava aflito. Patronzinho, que tal a gente mandar um criado do governador levar esta carta ao correio? Assim eu aproveito e já vou aprontando as coisas fazendo as malas. Klesakov, despreocupado, consentiu. Calmamente pediu ainda a Ossip que fosse buscar uma vela para lacrar a carta e murmurava enquanto sobrescritava o envelope. Vou mandar para o seu último endereço. Esse meu amigo vive se mudando por falta de pagamento do aluguel. E lá se foi Ossip, à procura de alguém que despachasse a carta. Ei, você aí! Leve esta carta para o correio. Depressa. Olhe, não precisa ser lá. Diga ao chefe que é de um altíssimo funcionário. E mande também preparar uma boa carruagem, a melhor carruagem que existir, para o meu patronzinho. Tomou fôlego e prosseguiu. E tem mais. A carruagem não vai ser paga, porque nós viajamos pelo governo, entendeu? É uma viagem oficial. No meio dessa confusão, Klesakov continuava agindo com a maior calma. Apenas Ossip estava apavorado com o que pudesse vir a acontecer, caso o engano fosse descoberto de uma hora para a outra. Nesse meio tempo, Klesakov ouviu uma gritaria em frente à casa e foi ver do que se tratava. Guardas armadas tentavam impedir que pessoas enfurecidas se aproximassem. Quando Klesakov chegou à varanda, o tumulto aumentou. Os guardas empurravam para fora dos jardins um sem número de pessoas exaltadas. Conseguiu ouvir algo no meio da gritaria. Somos comerciantes, gente de bem, e exigimos o direito de falar com ele. Com quem desejariam falar os tais comerciantes? Seria com o governador? Klesakov, não compreendendo o que isso passava, mandou que Ossip fosse se informar. Rapidamente o criado trouxe a notícia a Klesakov. Esse pessoal aí fora faz questão de falar com o senhor, meu patronzinho. Ai, o que será agora? Realmente Klesakov devia estar sendo confundido com outra pessoa. Tanto melhor, assumiria o jogo. Do alto da sua importância, deu ordem aos soldados para que deixassem entradas manifestantes. Já na sala começou a argui-los. O que os senhores desejam de mim? Um dos comerciantes tomou a palavra. Queremos nos queixar do governador. É um sujeito sem caráter, que abusa do poder. E ainda usa da força para mandar esperança espancar quem não cumpre as suas vontades. Ouvir-se outra voz. Como este eu nunca vi. Quando nós do comércio local recebemos a notícia de que o governador vai passar por perto de nossas lojas, nós tratamos de esconder as mercadorias, porque ele se apodera de tudo, do que há de bom e até do que há de pior qualidade. Não lhe importa. E foi assim que Klesakov recebeu denúncias e reclamações contra o governador. Ele ouvia a todos exclamando. Mas então o governador é um bandido, um assaltante. É verdade, excelência, é verdade. Nunca tivemos um governador que fosse igual a este. Ele é um bandido. Uma peste, um abusado. Exige presentes no dia de Santo Antônio, porque o desgraçado se chama Antônio, e no dia do seu aniversário. Não contente com isso, ainda inventa outras datas, como o dia de um santo que ele garante ser o padroeiro dos governadores. Se não levarmos presentes, ai de nós. Ele ordena que os soldados nos deem uma lição, ou então feche a loja. Os comerciantes pediram-lhe que mandasse o governador para bem longe dali. Assim a cidade poderia voltar à tranquilidade. Num gesto de gratidão, ofereceram a clesta com sacos de açúcar e um barril de vinho. O impostor estava radiante com a generosidade do povo daquela aldeia. Sentiu que tinha chegado a hora de aplicar o célebre golpe. Pensou rápido. Senhores, estou horrorizado com os fatos relatados e é meu dever tomar as providências necessárias. Não posso aceitar esses presentes. O que eu aceito no momento para poder viajar tranquilo é um empréstimo de 300 rublos, pois aconteceram os contratempos durante a minha viagem. Logo que chegar a minha casa, devolverei o dinheiro aos senhores. Mas não pensem em dar-me presentinhos. Isso seria suborno. Eu só poderei, na minha honestidade, receber tal soma que será prontamente devolvida. Os comerciantes aumentaram a quantia. Trouxeram-lhe 500 rublos sobre uma bandeja de prata, pedindo a Clesta Coff que também a aceitasse, não como suborno, mas somente como uma recordação. O nosso personagem acabou recebendo os sacos de açúcar, os rublos e a bandeja de prata, prometendo que faria pelos comerciantes tudo o que fosse possível e aumentando sua bagagem. Nesse instante, gritos de mulheres abafaram o discurso de Clesta Coff que se aproximou da janela. Excelência, ouça-me. Era uma mulher que aos trancos ia abrir a caminho entre a multidão. Venho aqui para pedir-lhe que me proteja daquele sujeito. A mim também, disse outra mulher. Era uma viúva que fora espancada e a mulher do carpinteiro cheias de reclamações contra o governador. Falem, mas por Deus, cada uma por sua vez, reclamou Clesta Coff, já atormentado com tanto falatório. Pois não, respondeu a mulher do carpinteiro, tomando a dianteira. Desejo o pior castigo ao governador. Ele fez com que eu ficasse sozinha, mandando meu marido para o exército. Isso é ilegal, pois ele é casado. A viúva atropelou-a. E eu que fui espancada por engano. Havia uma briga na feira, as culpadas fugiram quando a polícia chegou. E quem recebeu os maus tratos fui eu. O vozeiro aumentava. O ouvinte já estava tonto com o burburinho. Resolveu acabar com aquele suplício. Está bem, está bem, vou colocar tudo nos lugares. Mas por agora é só, chega. No entanto, a multidão de queixosos afluía cada vez mais na sua janela. Desesperado, Clesta Coff ordenou a hóspede que a fechasse. O criado teve também de correr à porta e expulsar um homem com a boca inchada e um pano amarrado na cabeça que já estava invadindo a casa. Capítulo 10 Clesta Coff tentava se refazer da confusão provocada pelos comerciantes quando a bela Maria, filha do governador, surgiu na sala. Logo que o viu, assustou-se ou fingiu ter assustado. Baixou os olhos e deixou escapar um gritinho delicado. Aí, Clesta Coff percebeu sua presença. Assustou-se, senhorita? Perguntou. A dissimulação de Maria aumentou. Eu não me assustei não, respondeu. Ela falava arfando, como se tivesse ficado amedrotada por ter encontrado o rapaz. Este, ao se ver sozinho com a moça, adoçou a voz. O que atrasa aqui, senhorita? Quero saber por que me honra com tão bela presença. Maria Cândida, ainda de olhos baixos, inventou uma mentira. Eu achei que minha mãe estivesse por aqui. Perdão, deve estar incomodando o senhor, que com certeza tem assuntos muito importantes para resolver. Senhorita, garanto-lhe que nada é mais importante para mim do que poder olhar os seus belos olhos. A senhorita jamais poderia incomodar-me. Muito pelo contrário, a sua presença só pode proporcionar-me um enorme prazer. Maria suspirou. Confesso ao senhor que sou uma pessoa muito simples. Não compreendo a linguagem elegante de São Petersburgo? Explicou, cheia de dengo. Klestakov ofereceu-lhe uma cadeira. Por favor, senhorita, sente-se. Embora para tão bela princesa estes simples assentos sejam muito pouco, é uma pena não haver aqui um trono. Desculpe-me mais uma vez, senhor, mas preciso ir embora, insistiu Maria sentando-se. Klestakov cortejava, dizendo frases que a encantavam, fazendo-a suspirar. Maria pudicamente mudava de assunto, falava do tempo. O jovem exaltava tanto a sua beleza que ela lhe pediu que escrevesse um poema em seu álbum de recordações. Klestakov prometia tudo, dizia que conhecia tantos poemas que nem sabia qual escolher. Talvez preferisse dizer-lhe simplesmente que a amava. Maria, entre delicada e assustada com aquelas declarações, baixou novamente os olhos. Disse que nada sabia do amor por ser uma moça do campo, ainda virtuosa e inocente. Acabou por levantar-se da cadeira e deu um passinho em direção à porta. Maria, por que é que você está se afastando de mim? Perguntou Klestakov, acercando-se dela. Eu acho que é a mesma coisa conversar de longe ou de perto, respondeu a moça. De repente, o rapaz deu um beijo no ombro de Maria. A jovem soltou um gritinho indignado. O senhor está imaginando que eu sou o quê, hein? Será que o senhor me desrespeita só porque eu sou da província? Klestakov a segurava e ela simulava desvencilhar-se dele, empurrando-o levemente. O arrebatado conquistador resolveu ser mais convincente e caiu de joelhos pedindo perdão por ter ofendido tão linda criatura com seu amor. Foi nesse momento que Dona Ana entrou, repentinamente gritou. Minha filha, que escândalo! Já pra dentro e imediatamente! Maria, apavorada, saiu correndo e chorando. Klestakov ficou a sós com Dona Ana. Considerando a mãe de Maria uma senhora indetraente, resolveu prosseguir à corte com a nova parceira. Assim, ele, com a entrada de Dona Ana, havia se levantado um pulo, voltou a cair de joelhos aos pés da apetitosa mulher, dizendo Minha bela senhora, que lindos olhos negros a senhora tem. Seus olhos me matam, me endoidecem. Estou muito surpresa, afinal, se entendi bem, o senhor estava se declarando a minha filha, não é verdade? Perguntou Ana, abrindo bem os seus negros olhos sedutores. É a senhora que estou me declarando. Amo perdidamente seus belos olhos negros. Estou apaixonadíssimo pela senhora. Dona Ana baixinho replicou. Mas eu sou uma mulher casada. O amor não conhece empecilhos. Nem o coração aceita as leis dos homens. E acrescentou num ímpedo ainda ajoelhado. Minha bela senhora, fugimos para longe. Fugimos para a sombra das frondosas árvores, onde as borboletas rodopinham e os pássaros cantam em seus ninhos. Senhora, estou pedindo a sua bela mão. Para mim é uma questão de vida ou de morte. A porta escancarou-se e Maria entrou correndo. Mamãe, papai está chamando. Quando Maria flagrou Klestakov, ajoelhada aos pés da sua mãe, soltou um gritinho agudo. Mãe! Dona Ana não perdeu a dignidade. Numa voz grave, com ares de grande dama, disse a filha com o dedo em riste. Maria, você ainda não aprendeu a se comportar como moça? Não se entra assim sem bater aos gritos como uma pessoa da ralé. Você precisa seguir o meu exemplo. Ser uma pessoa de classe, de modos elegantes, conhecedora da etiqueta. Klestakov não perdeu tempo. Aproveitando a confusão, segurou a mão da moça e disse à mãe. Senhora, por favor, não se oponha à nossa aventura. Dona Ana ficou espantada. O senhor está dizendo que está apaixonado por Maria? Klestakov, mestre no livrar-se de situações embaraçosas, olhou bem dentro dos olhos negros de Dona Ana e repetiu. É uma decisão sua, minha senhora. Para mim será uma questão de vida ou de morte, como já disse antes. Dona Ana achou que o galanteador, num gesto de puro cavalheirismo, estava defendendo a sua reputação de mulher casada. Deu-lhe uma piscadela às escondidas e disse à filha. Maria, você não passa de uma imbecil. Por uma pessoa como você, tão sem modos, o gentil senhor está aqui ajoelhado pedindo que eu dê a minha autorização materna para o seu amor. Você não merece um cavaleiro de tal estirpe. Estirpe, como é que numa hora dessas você, Maria, por quem me esforcei tanto para que recebesse uma educação esmerada, como é que você entra como uma louca e interrompe a declaração que o ilustre senhor me dirige com a intenção de pedir a mão de minha filha. Atônita, a moça pediu desculpas por ter entrado sem bater de modo tão impossível. Nunca mais farei isso, mãezinha querida, prometeu Maria. Nesse momento, o governador surgiu completamente desesperado. Havia no seu rosto um ar de delírio, algo que um observador atento talvez definisse como medo. Evidentemente, o governador soubera das queixas feitas à clesta cofre pelos comerciantes. Aproximando-se do impostor, jurou inocência. Excelentíssimo, tudo que aquela gente falou de mim é calúnia, pura calúnia. Eu sempre governei com a mais completa honestidade. Sou o homem temente a Deus, um homem religioso. Aquela gente sim aqui não presta. Por favor, senhor, não dê ouvidos a tantas maldades. Nós, os governantes, somos pessoas muito sofridas. A calúnia nos persegue. Dona Ana sacudiu o marido para que saísse daquele transe. Havia algo que ele precisava saber. Ouça, homem, Maria acaba de ser pedida em casamento por este nobre senhor. O governador não ouviu o que dizia a mulher, apesar da forma como receber a notícia. Continuava a invocar os céus, jurando inocência. Foi necessário que Dona Ana o sacudisse mais ainda e que quase gritasse a novidade. O governador escutou, mas demorou a entender. Aos poucos, escancarou a boca, custando acreditar em tanta felicidade. Se fosse verdade o que eu vira, então não havia mais motivo para preocupação. Evidentemente, um gerro não iria delatar um sogro à corte de São Petersburgo. Tudo ficaria em família, tudo seria abençoado pelos santos laços do patrimônio. Isso não pode ser verdadeiro, dizia a TV na dissipação do pesadelo. Pois acredite, estou apaixonado. Se o senhor não aceitar o meu pedido, renunciarei à vida. O governador, aturdido por tantas emoções num só dia, balbuciou. Não lhes a minha bênção. Foi assim que, com o consentimento de um pai feliz e de uma senhora que acabara de escapar de um flagrante, Maria e Klestakov foram declarados noivos no romântico cenário de uma faustosa casa de província. Estavam ainda mergulhados nesse encantamento quando a porta se abriu e Ossip entrou apressado na sala. A carruagem está pronta, anunciou. O senhor vai nos deixar? Perguntou o governador surpreso. Somente por um ou dois dias, meu querido futuro sogro. Vou visitar minha tia milionária. É uma obrigação familiar. Mas voltarei imediatamente para perto de minha amada noivinha, exclamou Klestakov. Como o futuro sogro insistisse em emprestar algum dinheiro para aquela nova viagem, já que seu futuro genro contará haver tido tantos contratempos nos últimos dias, um impostor recebeu mais um pequeno empréstimo de 400 rublos. Então adeus, senhores. Adeus, meu amor, minha vida. Aproximou-se de Maria e beijou-lhe a mão. Foi imediata a partida acolchoada em travesseiras de plumas, rublos, sacos de açúcar e tudo mais. Klestakov e Ossip, viajando em luxuosa carruagem, finalmente desapareceram numa curva do caminho. Capítulo 11 Depois da partida dos visitantes, o governador perguntou à mulher. Então, minha Ana Andreevna, então, você algum dia sonhou com algo parecido, hein? Vamos, responda com sinceridade. Você podia imaginar que algo parecido viesse a acontecer? Ana sorria, um sorriso muito misterioso. Lógico que ela imaginou que aquilo pudesse acontecer e que muitas coisas pudessem um dia acontecer. O governador radiante parecia o dono do mundo. Se antes do noivado ele já era arrogante, agora estava completamente insuportável, cheio de vaidade e mania de poder. Chegaram a sua grande hora. Agora, aquela gentalha toda que fora queixar-se dele ia ver uma coisa. Ora se ia. Era um bando de vies traidores, uma escória. Agora, eles iam conhecer o verdadeiro Antonovitch. Foi até a varanda e berrou o nome de um soldado ordenando-lhe. Quero imediatamente a relação por escrito de toda a ralé que apareceu aqui e fez queixa de mim, ouviu? Ouvi, senhor governador. E também quero o nome de todos os que escreveram queixas contra mim. Sim, senhor. E faço o favor de apressar-se com isso. E não quero que guarde segredo. Quero que todos saibam que Deus me defendeu e me enviou uma enorme graça. Minha filha ficou noiva. Ela vai se casar. Mas não se unirá a um pé rapado qualquer, não. Minha filha vai se casar com uma sumidade intelectual e funcional com o verdadeiro cavaleiro de São Petersburgo, um grande homem. O soldado ouviu bater no continência. Ouviu também o governador exigir que todos os sinos tocassem para anunciar a grande nova. E lá se foi em marcha acelerada, desencubrir-se das tarefas. Só então, Antonovitch começou a sonhar fazendo planos com sua mulher. Nós não mudaremos para São Petersburgo ou continuaremos a viver aqui. Dona Ana não tinha dúvidas, sua maneira de sonhar era direta. É claro que iremos morar numa faustosa residência em São Petersburgo e lá receberemos condes, duques e generais. O governador já se via um engalanado general, com o peito rebrilhando de condecorações, um herói da pátria. Dona Ana tinha somente um receio. Será que seu marido, um seplóre do interior, não iria envergonhar ela na capital? Afinal, ela era uma senhora fina. Acabaram de receber declarações tão apaixonadas de um certo homem tão ilustre. Sorria pensando no seu segredo, enquanto procurava um bom ângulo no espelho da parede para admirar seus belos olhos negros. O governador e sua mulher planejavam a nova vida em São Petersburgo, contando com a influência do futuro genro na corte. — Minha fada deverá ter galões vermelhos ou azuis? — perguntava. — Eu prefiro a cor azul. É mais romântica. — respondia Ana, sonhando. Em seguida, muito severa, deu conselhos ao marido. Lembrou-lhe que tivesse modos refinados, não falasse com grosseria, pois os palavrões que poderiam parecer normais na boca de um governador de província ficariam fora de tom em São Petersburgo. O marido pensava em saborear peixes deliciosos e caviar especial. Ouvira dizer que em São Petersburgo a comida era da melhor qualidade. Dona Ana sonhava com uma grande mansão, a qual exalasse um perfume tão intenso de flores que quem entrasse ali ficaria com os olhos marejados, como os seus naquele momento. Os devaneios foram interrompidos pela entrada abrupta dos comerciantes, que chegavam receosos e cheios de mesuras. O chamado do governador significava que havia perigo no ar. — Ah, sim! Entrem! Como vão, senhores? — perguntou maliciosamente o futuro general. Aquele tom meloso certificou os comerciantes de que o governador não os pouparia. — Estamos bem e esperamos que o senhor também esteja — respondeu o deles vencendo o medo. — Quer dizer que esperam que eu esteja bem depois das queixas que fizeram de mim ao inspetor? — dizia tentando conter sua ira transbordante. Estava prestes a gritar palavrões, mas lembrou-se do seu provável autocargo na capital e se conteve com o rosto avermelhado pela raiva. Mesmo assim, chamou a todos de canalhas, bandidos e safários. Dona Ana tapou a boca do marido apreensiva. — Meu querido, olhe os modos. Lembre-se de São Petersburgo. O governador, fora de si, deu um empurrão na mulher e foi direto ao assunto. — Vocês sabiam, seus miseráveis, que o inspetor para quem vocês foram fazer suas queixas? — Pois é, aquele inspetor vai ser o meu genro, sabiam? — E agora, seus inomináveis, o que é que vocês vão fazer, hein? — Porque vocês vão me pagar traição, vão me pagar com juros altos. — Vocês me chamaram de ladrão, pois eu os chamo de assaltantes. — Quem não se lembra da venda de cem mil rubros do pano podre ao governo? — Eu sei que vocês me deram uns vinte metrinhos de tecido, mas isso vale o quê? Um prêmio? — Se o meu genro soubesse de todas as suas malandragens, todos vocês iriam parar na cadeia. — Se vocês me chamam de ladrão, eu os chamo de colega, colegas. Os comerciantes, assustados, não sabiam o que dizer. Satisfeitos com o multismo geral, Anton retomou seu inflamado discurso. — Vocês são pretenciosos. Tenha coragem de dizer que são iguais aos nobres que estão acima das leis. — Vocês se esquecem que os nobres estudam altas ciências e que apanham da palmatória na escola? Apanham para aprender alguma coisa que preste, enquanto vocês, comerciantes, só estudam a arte de enganar o freguês. Em vez de estudar os mandamentos, estuda a religião de como enganar no peso, na metragem, seus metidos a grandes senhores. — Pois sim, não façam de uma corda de ladrões. A Ana estava calada. Ela conhecia bem os ataques de cólera do seu marido. Numa hora dessas, era melhor imudecer e esperar passar a tempestade. Mas estava apreensiva, pensando se seu marido perderia o controle assim, de maneira tão grosseira, quando fossem viver na capital. Os comerciantes balbuciavam desculpas. O governador não fazia caso e continuava a berrar, lembrando os embustes e a ingratidão de cada um, porque dizia em cada falcatrua cometida, eles sempre souberam estender-lhes a mão amiga. Um comerciante falou em nome do grupo. — Perdão, senhor governador. Cometemos um terrível engano, mas prometo em nome de todos aqui presentes que nunca mais, em tempo algum, faremos qualquer outra queixa contra o senhor. Outro comerciante mais nervoso esqueceu-se de sua dignidade e implorou. — Tenha piedade de nós, Antônio Antônio Vichy. O governador sentiu que havia triunfado e resolveu perdoar. — Agradeçam a Deus por eu não ser vingativo. Se fosse o contrário, se fosse eu que estivesse pedindo perdão a vocês, sei que me atirariam aos lobos sem dó nem piedade. — Mas aconselho-os a serem mais cautelosos. Lembrem-se de que minha filha se casará em breve com um nobre, e eu exijo que os presentes de casamento, depois de tantos insultos, estejam à altura do acontecimento. E nada de sacos de açúcar. Esse será o acontecimento social do ano. Notícia nova em cidade pequena boa. Logo que os comerciantes saíram, todos os comparsos do governador pereceram. As mulheres vinham, endomingadas, os homens muito elegantes, cheios de salamaleques e etiquetas. Afinal, o governador era agora o futuro sogro do inspetor de São Petersburgo, pessoa do mais alto gabarito. Os primeiros a chegar foram o juiz, o diretor do hospital e o funcionário Rastakovsky. Entravam eufóricos esbanjando abraços e tapindo as costas do governador. Desejamos-lhe muita felicidade, Anton Antonovich. Muitos netos, muita saúde, muita fartura. Rastakovsky desejava vida longa até para os futuros bisnestos e tataranetes de Dona Ana, que recebia os cumprimentos estendendo a mão aos visitantes como se fosse uma imperatriz. Maria, deslumbrada com sua súbita importância, tinha as faces coradas pela emoção e pelo acanhamento. De repente, ela era a personagem de maior destaque na cidadezinha. A vida realmente é cheia de surpresas e encantamentos. Enquanto isso, empregados foram às pressas comprar pastezinhos, aperitivos, bebidas. Afinal, era preciso receber com elegância toda aquela enxurrada de gente. À medida que a notícia se espalhava, chegavam mais pessoas à casa, entre elas o chefe de polícia e a sua mulher, Madame Corobkine. Farfalhante com seu vestido de cetim, parecendo uma baleia luzidia. Farfalhante com seu vestido de cetim, parecendo uma baleia luzidia. Ela abraçou a jovem noiva com tal força que quase sufocou. Maria, minha querida, Maria, eu desejo a você muita felicidade. E a você também, minha Ana. Bobtinski e Dobtinski não poderiam falar. Artemi tinha à sua volta os filhos, Nicolau, Isabel, Ivan, Maria e Anastácia. E vieram também os filhos de Dobtinski, parecidíssimos com o juiz Amor. Todos abraçavam e congratulavam a felizada família. O diretor da escola veio acompanhado de sua mulher que falava e falava sem parar. Meu querido, quanta felicidade. Eu disse ao meu marido louco, logo que soube da novidade. O destino foi muito bom com minha amiga, Ana Andrevena. Vamos louvar a Deus nas alturas. Eu preciso encontrar minha amiga do coração, minha Ana, para abraçá-la pessoalmente. Porque não existe felicidade maior para um coração materno do que arranjar um casamento para a filha. Estou tão contente que até perdi as palavras. Eu mudeço de tanta emoção. Mas onde está minha amada Ana Andrevena? Onde? Ali na sala superlotada. Já não era fácil encontrar quem quer que fosse. Preciso dizer à minha querida Ana de meu contentamento. Quando eu soube da extraordinária notícia, fiquei tão emocionada que cheguei a chorar. Porque eu sou muito sensível. Choro à toa. Meu marido chegou a me dizer. Anastácia, minha querida. O que foi que aconteceu? Qual o motivo de tantas lágrimas sentidas? O governador parecia não suportar mais tanto burburinho. Vamos sentar. Ordenou a todos. Agora sua ordem era também a ordem do futuro sogro do inspetor de São Petersburgo. Desse modo, com seu berro, todos se sentaram imediatamente. O juiz de repente viu-se com dois filhos de Dobchinsky esparramados no seu colo. A senhora Dobchinsky chamou-os rapidamente, mandando-os para outro canto. O chefe de polícia tomou a palavra. Conte-nos, Anton Antonovich, como aconteceu tão súbita felicidade como se deu esse noivado tão inesperado e gratificante? O governador contou, então, que tudo acontecera de forma fantástica. Imagine que, sua excelência, o ilustre visitante, pessoa da corte, um literato, repentinamente honrou-nos com um pedido feito de forma pessoal e direta. Ana tomou a palavra para fornecer os detalhes àquela atenta plateia. Ao maior respeito e da maneira mais elegante, sua excelência me disse que faria o pedido graças ao mérito de minha pessoa. Maria interrompeu a mãe, dizendo. Mãezinha, foi comigo que ele falou, sim. Dona Ana continuava a ser autoritária, mesmo tendo Maria subida à condição de noiva do Excelentíssimo. Afinal, ela sempre fora soberana em qualquer situação e agora era rainha-mãe, suprema realeza. Maria, faça o favor de calar a boca. Eu estou falando. Você, minha filha, não sabe da missa à metade. Sua excelência disse para mim. Ana Andrévna, confesso que ando muito perturbado e só vendo a entonação com que ele dizia tal coisa tão galante e depois ele se ajoelhou aos meus pés e disse que se eu não aceitasse sua proposta, ele se mataria. Maria insistiu. Mãezinha, juro que ele falou assim comigo. Está bem, está bem. Naturalmente, ele também falou com você e concedeu à mãe contrafeita. O governador acrescentava que fora aquele momento de tensão e de aflição. Não é que o Excelentíssimo tão impetuoso ameaçava dar cabo à vida? Exclamações de surpresa vinham de toda a parte do auditório deslumbrado. Que coisa inédita. É a grande sorte. É a obra de Deus. É o destino radioso. Arteme perdiu uma parte e aproveitou para bajular o governador. Não é obra do destino coisa alguma. O governador merece. Deve tanta felicidade ao seu mérito, ao seu valor, à sua conduta. O diretor do hospital se desfazia em elogios, mas por dentro ruminava sua inveja e murmurava com os dentes encerrados. Este canalha tem muita sorte. Este canalha tem muita sorte. Novas indagações da multidão curiosa se seguiam. Permita-me, Antonovic, perguntar-lhe onde se encontra o inspetor. Maria adiantou-se e explicou que o noivo viajara para contar a novidade à sua tia, uma senhora milionária, a fim de pedir a sua bênção para o casamento, mas que logo estaria de volta. Gente, eu já estou até imaginando o final desse livro, mas eu não vou contar não. Eu estou imaginando qual vai ser o final. O juiz Afoito oferecia ao pai da noiva um certo cachorro perdigueiro, que há tempos o governador quiseram comprar. Naquela época negaram-se a vendê-lo, mas agora, se ele quisesse, Antonovic não se interessava mais. Na capital, o cachorro seria um coisa de somenos. Dona Ana, naquele momento, pensou em adquirir alguns galgos. Ficariam bem nos jardins da nova residência, mas nada disse. O sonho de São Petersburgo era vasto e repleto de possibilidades. Além do mais, quando estivemos em São Petersburgo... Atinho! Ao espírito do governador, seguiram-se votos de saúde, fortuna, dinheiro e vozes quase inaudíveis. Vá para o inferno, que este espirro lhe traga uma boa tuberculose. Vá para o raio que o parta! Muito obrigado. Para os senhores também, agradeceu. A exposição dos sonhos continuava. Dona Ana explicava as vantagens de estabelecer-se na nova cidade. Ali a vida seria melhor do que na pequena Comogor, onde só havia gente simplora e ignorante, e seu marido em breve certamente receberia uma alta graduação. Arteme maldizia o governador em pensamento, mas dirigia-se a ele muito delicadamente. Quando chegar ao posto de general, não se esqueça dos amigos, hein? A esse pedido juntaram-se outros. Todos lhe solicitaram proteção, ajuda ou parpadrinhamento. Korobkin expôs-lhe que levaria seu filho no ano seguinte para São Petersburgo. Pediu-lhe que arranjasse para um rapaz um pistolão, pois só assim conseguiria facilmente um bom emprego. O governador respondia jurando ser um amigo do seu povo e que, portanto, faria de bom grado tudo o que pudesse em benefício da sua gente, mesmo sendo um membro da corte. Dona Ana cutucou o marido e disse-lhe ao ouvido, Não fique prometendo coisas para essa gente. Em São Petersburgo você terá altos encargos, outras preocupações. Você vai acabar por recém na autoristocracia se começar a fazer pedidos para esse porvinho camponês. Madame Korobkin, que tinha o ouvido aguçado, escutou o comentário e logo passou o adiante dizendo baixinho, Velha víbora, tal da Ana, agora pensa que é a própria Kizarina. Capítulo 12 A reunião prosseguia nesse tom de falsa alegria que todos manifestavam por causa da vitória do governador, quando de repente entrou o chefe dos correios com uma expressão de quem sofreu o ruo de golpe. Senhores, senhores, fomos enganados, dizia desesperado. Todos que conversavam animadamente calaram-se e a sala encheu de um silêncio tenso. Parecia que o chefe dos correios lançara um fluido de tragédia no ar. Todos se voltaram para Ivan Kuzmich Speckin, que tinha um rosto extremamente pálido e balançava uma carta na mão. Esperavam desenrolar dos fatos com os olhos arregalados e a respiração suspensa. O chefe dos correios quase desmaiando conseguiu explicar a duras penas o motivo de sua palidez. Meus senhores, minhas senhoras, tenho uma notícia estarrecedora. Aquele visitante que todos nós julgávamos ser um inspetor não é um inspetor. E esta carta aqui nas minhas mãos revela toda a verdade. O governador engasgou-se, mas ninguém o ajudou a se engasgar-se. Foi preciso que tossisse por si mesmo. O prenúncio da falsa vitória fazia com que os amigos já não estivessem mais às ordens. Mas o que revela esta carta? O que está escrito aí? Diga de uma vez, que diabo de carta é essa? Perguntou finalmente. O chefe dos correios então explicou. Essa carta é do próprio Ivan Alexandrovich Klestakov, que todos nós julgávamos o inspetor. Quando li o nome do remetente no verso, fiquei paralisado de tanto medo. Evidentemente aquela carta poderia ser perigosa, poderia estar repleta de denúncias. Quem sabe o inspetor descobriu alguma coisa lá no serviço dos correios e escreveu para avisar a chefia em São Petersburgo. Foi unicamente por causa dessa grave apreensão que eu abri o envelope. Como é que o senhor ousou praticar semelhante crime, hein? O senhor violou a correspondência e esbravejou o governador. Não sei explicar por que agia assim. Foi um gesto emocional. Parece que uma voz de dentro da casa dizia, me abre, me abre. E aí o coração não resistiu e abriu o envelope. Mas o senhor violou a correspondência de uma autoridade. Vociferava Antonovitch. Como o senhor... Mas Kleshtakov não é nenhuma autoridade. Não é nem inspetor, nem porcaria nenhuma. Como o senhor se atreve a dizer tais absurdos? Vou mandá-lo para a cadeia. O chefe dos correios em resposta resolveu ler a carta em voz alta. Absurdo? Então escutem. Meu querido amigo Triapitin. Triap... Não é? Triapitin. Aconteceram aventuras fantásticas comigo. Apresso-me a escrever e contar-lhes as novidades. Imaginem que quase fui parar na cadeia porque numa dessas noites de jogo, um capitão deixou-me completamente sem dinheiro e o dono da taberna queria a todo custo que eu pagasse despesa. Só não fui preso porque eu vim de uma cidade grande. Imagine que loucura. A gente se implora daqui e pensa que sou general ou coisa que o valha. No momento sou hóspede do governador. Recebo o tratamento de um kizar e ainda cortejo a mulher e a filha dele. Falta só saber qual das duas eu vou escolher primeiro. Acho que vou começar pela mamãezinha, que parece ser uma coroa disposta a tudo. Lembra-se dos velhos tempos difíceis, antigos, que passamos juntos? A gente comia num dia e jejuava no outro. Teve até aquela confusão com o dono de um botequim que exigiu que eu pagasse um pastel que eu havia comido e não tinha como pagar. Agora estou por cima. Os bobalhões me emprestam dinheiro. É só eu pedir. É um pessoal gozadíssimo. Se você visse, daria boas gargalhadas. Como você, jornalista, pode aproveitar e escrever alguns artigos sobre essa aldeia. Veja só. Em primeiro lugar, vem o tal do governador, que é um débil mental. Ao ouvir este trecho da carta, o mencionado fez com que o chefe dos Correios interrompesse a leitura. Não é possível que isso esteja escrito na carta. Como prova irrefutável da verdade, Speckin entregou-lhe a carta para que ele mesmo continuasse a leitura em voz alta. O governador leu. Que é um débil mental. Diante da constatação de que o chefe dos Correios não mentia, duvidou que aquela carta tivesse sido escrita por Cléster Cove. Ora, foi o senhor mesmo que resolveu escrever tudo isso. Vociferou em crédulo o ex-futuro general. Ex-futuro general. Como eu poderia ter escrito? O grupo ouvia tudo estarrecido. Arteme interrompeu a discussão e pediu ao chefe dos Correios que continuasse a leitura, sem dar atenção às reclamações do governador, no que foi prontamente atendido. Em primeiro lugar, vinha o tal do governador, que é um débil mental. É preciso repetir toda essa sandice? Todo mundo já não ouviu? Bradou a vítima. Todo mundo já havia escutado, claro. O chefe dos Correios voltou a ler. O tal do governador, que é um débil mental, o chefe dos Correios é burro. Foi aí que ele interrompeu por si mesmo a leitura. Explicou que ali havia inconveniências ao seu respeito, que não valia a pena ser lidas. Anto Antonović voltou a berrar. Agora faço questão de ouvir tudo. Ora, são coisas banais, não interessa, dizia Jispeckin com a carta dobrada na mão. Mas o governador insistia. Já que a carta estava sendo lida, então era para ser lida por inteiro. Arteme avançou no chefe dos Correios e conseguiu arrancar a carta de suas mãos prosseguindo. O chefe dos Correios é boa pessoa, mas é um idiota parecido com o Mikaev. Lembre-se? Igualmente idiota e bêbado. O diretor do hospital. Arteme, vendendo-se citado, resolveu inventar que não conseguia ler direito, que aquele trecho da carta estava completamente ilegível. O melhor mesmo é interromper de vez a leitura, porque aquilo parecia ter sido escrito por um iletrado, notável-se pela péssima caligrafia. Mas houve protestos e Corobkine, lutando pela posse da carta, continuou a leitura. Arteme, disfarçadamente, colocava a mão sobre determinado trecho. No entanto, Corobkine conseguiu, por fim, apoderar-se do papel, dando um safarão no diretor do hospital. O diretor do hospital, um leitão enfeitado, e o diretor da escola fede horrivelmente. Corobkine continuava a ler. O juiz interrompeu num ímpeto, dizendo que aquela carta já estava ficando longa demais, e que era de se estranhar que pessoas de categoria perdessem tempo com um assunto tão estúpido. O chefe dos correios não concordou. Queria que a carta fosse lida. Sim. Ora, quando chega nos poses do juiz, francamente, só nessa hora que o juiz interrompe? Essa não. Agora queremos ouvir tudo. Arteme concordou. É, agora nós queremos ouvir a carta inteira. Corobkine prosseguiu. O juiz é malvaistão. O que seria malvaistão? Corobkine concluiu que devia ser algo em francês. O juiz também não sabia traduzir o termo. O que será que isso quer dizer? Se significar apenas uma pessoa sem caráter, tudo bem, mas talvez seja coisa pior, ponderou Corobkine. Como ninguém soubesse, o chefe de polícia prosseguiu. Fora isso, todos são boas pessoas e hospitaleiros. Até qualquer dia, Triaptikin, meu amigão, resolvi seguir o seu exemplo e vou me dedicar à literatura. Afinal, a vida se torna muito aborrecida se a gente não procura alimentar o espírito. Acabo de descobrir que preciso me ocupar com coisas elevadas. Escreva. Ficarei na aldeia de Podcatilovka, na província de Saratov. O chefe de polícia fez uma pausa. Com um gesto teatral, pegou o envelope e leu o nome do destinatário. Ivan Vassilievich Triaptikin, rua do Correio, casa número 97, Fundos, São Petersburgo. O governador parecia ter se transformado num fantasma. Fui apunhalado. Estou morto, morto. Vocês precisam pegar aquele bandido, aquele sacripanta, aquele miserável. Estou morto. Fui apunhalado pelas costas. O chefe dos Correios lembrou que seria difícil trazer Clastikov de volta. Ele havia partido na melhor carruagem, atrelado aos cavalos mais velozes da cidade. O ambiente ficou mais constrangedor ainda, quando alguém se lembrou dos empréstimos concedidos ao falso inspetor. Eu emprestei 300 rubros para aquele bandido, gritou o juiz. Eu também emprestei 300 rubros para aquele malandro, berrou o arteme. Cada um deles recordaria a quantia emprestada. Para sempre. Clastikov tinha sumido e o dinheiro fora junto. Não havia dúvida. O governador batia violentamente na testa, como se precisasse castigar-se, vociferando. Mas como posso explicar que aconteceu isso comigo? Eu sou um velho cretino. Estou esclerosado, é isso. Estou completamente senil. Eu que sirvo o Estado há 30 anos e nenhum comerciante nunca conseguiu ser mais esperto do que eu. Eu que sempre enganei um canalha depois do outro. Dona Ana interrompeu o marido, dizendo que aquilo não podia ser verdade. Clastikov havia ficado noivo e de Maria havia firmado um compromisso. O governador atingiu o ponto mais alto de sua irritação. Mulher, não diga besteiras. O canalha ficou noivo da nossa Maria. Você vem agora, depois de tudo, me falar em compromisso de noivado? Vejam, vejam, eu sou um estúpido, um quadrúpede. Deixei-me enganar por um João ninguém. Imaginei que aquele imbecil fosse alguém importante. Eu sou um completo idiota. Anto Antonović tinha entrado em estado de fúria alucinada. Tentava socar o próprio nariz, dava cabeçadas na parede, batia com os pés, parecia dançar uma dessas curiosas danças coçacas. Repetia aos berros que sua imbecilidade ia ficar conhecida nos quatro cantos da Rússia, contada e recontada por aquele, com certeza ainda acabaria se tornando personagem de uma comédia bufa, a qual seria representada para um público que chamaria de palhaço. Eu vou matar todos os escrivinhadores, gritava Anto Antonović Shovnik Dmukanovsk. Os presentes assistiram silenciosamente a uma nova série de burros no ar, até que o governador exalço acalmou-se. Mas afinal, quem foi que inventou que aquele camarada era o inspetor? Indagou ele recobrando o senso. Era uma boa pergunta. Quem inventara aquilo? Arteme coçava a cabeça. Speck resmungava que não sabia. Todos sentavam a lembrar-se. Quem inventara que aquele clesta coveira o inspetor, o temido e esperado inspetor? Subitamente, o juiz amos, num gesto de acusação jurídica com o dedo indicador, esticado na direção de Doptinsky e Bobtinsky, exclamou. Foram eles! Pedro Ivanovitch Doptinsky e Pedro Ivanovitch Bobtinsky. Os acusados juraram inocência, mas não foram ouvidos. Arteme, como quem assina uma certidão de óbito, declarou. Foram eles! Pedro Ivanovitch Doptinsky e Pedro Ivanovitch Bobtinsky. Lucas também concordou. É isso mesmo, foram eles. Lembro-me bem de quando entraram aqui aos berros dizendo. Ele chegou! Está no hotel e não paga as contas. Doptinsky e Bobtinsky encurralados eram chamados de irresponsáveis, inventores de histórias, boateiros infernais. O círculo se fechava com as vítimas no meio. De todos os lados vinham acusações. Comadres malditas, fofoqueiras sem escrupos, malandos desocupados. De repente, Doptinsky começou a acusar Bobtinsky. Foi ele! Foi Pedro Ivanovitch. Bobtinsky revidou acusando Doptinsky. Eu não! Foi o Pedro Ivanovitch. Nesse momento, a terrível discussão foi silenciada com a entrada de um soldado que anunciou solene. Acaba de chegar ao hotel um alto funcionário de São Petersburgo devidamente credenciado. Ele ordena que todos aqui se apresentem a ele o quanto antes. E aí, meu Deus do céu! Muito bom, muito bom! É isso aí, pessoal! Muito bom essa história! Muito bom! Que bagunça, né? Gostei muito, né? Que história maravilhosa! Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do livro. Fantástico, né? Muito engraçado. O autor aqui é um gênio na escrita. Eu adorei esse livro. Espero que vocês tenham gostado da leitura, tá? Continuem aí. Acione o sininho das notificações. Se vocês não tiverem acionado aí. Eu vou terminar de ler os outros livros. Tem vários livros pra eu ler aqui. Tem livro pra caramba. Eu vou dar continuidade à leitura do Petro Ladrões. Mas não sei, eu acho que eu vou dar continuidade ainda hoje a esse livro, tá? É isso aí, pessoal! Muito obrigado a todos vocês. E até a próxima!